Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em cidades de Goiás e também na Flórida, nos Estados Unidos. Quatro pessoas foram presas. De acordo com a investigação, o esquema seria comandado por Vinícius Martini de Melo, que dizia ser corretor de grãos. Por pagar preços acima da média do mercado, ele teria ganhado a confiança de produtores rurais da região sudoeste de Goiás, uma das maiores produtoras de milho e soja do Brasil. Um pouco mais caro, acima do valor da tabela, e vendia um pouco mais barato. Então, com isso, ele conseguiu criar uma confiança no mercado. E quem pagava a diferença desses valores que eram pagos a mais e vendidos a menos, era o Estado. Porque, por meio de empresas fraudulentas, eles só negavam os impostos, não pagavam o que era devido ao Estado. Segundo a polícia, Vinícius tinha uma vida de luxo. Nessa entrevista, se gabava de ter seis caminhonetes. E aí, eles tinham produto e eu tinha caminhonete. Eu fui comprando caminhonete. Produtores rurais começaram a desconfiar que algo estava errado, quando os cheques de valores altos emitidos na última safra começaram a voltar por falta de fundos. Ele comprou grãos de diversos produtores, teve a promessa de venda para outros, com o adiantamento dos valores e vendeu para um terceiro. Então, ele ganhou os grãos do produtor, pegou o dinheiro de compradores e vendeu para um terceiro. E isso caracterizou a prática de diversos estelionatos. Vinícius e a mulher dele, Camila Rosa Melo, também tiveram a prisão decretada, mas não foram localizados. A justiça determinou ainda o bloqueio de dois aviões, sete imóveis e 468 veículos. De acordo com as investigações, em três anos, o grupo movimentou R$ 19 bilhões, mesmo valor que a justiça determinou em bloqueio de bens e contas bancárias. Vinícius e a mulher também foram incluídos na lista de foragidos da Interpol, já que a polícia goiana acredita que o casal fugiu para os Estados Unidos.